É só eu vim mostrar a vocês como estão os filhotes dos lutinos. Estão com mais de 10 vezes que eu não faço filmagem dos filhotes. Acho que a última vez que eu fiz, eu acho que eles têm poucas penas. São dois lutinos e tem... Aqui é outro lutino. Esse aqui é o mais novinho, pessoal. Ele vai sair misturado verde com amarelo. A primeira ninhada dela tirou dois filhotes lutinos e agora tirou três. Dois lutinos e um verde com amarelo. Quando os filhotes estiverem já independentes, eu vou dar um descansificação. Eu só volto a colocar eles para reproduzir agora no final do ano. Quero agradecer o mais de 600 inscritos do meu canal. E esse é mais um vídeo para o meu canal. Obrigado, pessoal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí